Fala família do Cruzeiro, seja bem-vindo ao canal mais azul da internet. Se inscreva e deixe seu like para não perder nada que postamos por aqui todos os dias. Não esqueça de comentar no vídeo para ajudar essa mensagem chegar a mais torcedores como você. O Cruzeiro irá em busca de reforços na janela de transferências que se abrirá em julho. Serão contratações pontuais, visando preencher lacunas dentro do elenco. O técnico Paulo Pesolano destacou que o clube precisa trabalhar bem para não errar nas tentativas. Vão vir jogadores. Não podemos errar. Estamos vendo. Temos que tentar trazer bem. Não serão muitos jogadores, mas temos que saber escolher para somar. No mercado, o Cruzeiro tentará um atacante de velocidade, um meio e um zagueiro, pelo menos. O clube pode ir também atrás de mais um lateral direito. Pesolano abriu as portas para os reforços. Mas, segundo o técnico uruguaio, as peças que virão terão de se encaixar no modelo de jogo e na realidade financeira. Você como treinador, como equipe, sempre que vem jogadores para somar, dentro do modelo, dentro do que queremos, é bem-vindo.